Música Pois é amigos do canal do ônibus, olha só que manhã agradável, ensolarada diretamente de Curitiba E eu tenho a presença muito especial aqui ao meu lado do Luiz Carlos Pimenta, presidente da Volvo Bus Latim América Tudo bem Luiz? Tudo bem, bom dia a todos Nós estamos muito felizes de estar aqui a convite da Volvo, num dia que é muito especial e muito emblemático para a Volvo Bus Conta pra gente por que é tão especial esse dia Pimenta Bem, na verdade o dia é muito especial porque hoje precisamente estamos fazendo um lançamento de uma nova linha de produtos Com certeza o maior lançamento que já fizemos em 30 anos de Brasil Estamos ofertando a partir de hoje 19 produtos para atender a todos os segmentos do transporte coletivo, transporte de passageiros, transporte de pessoas E nós estamos num lugar muito especial que é o centro ambiental da Volvo E aí você me corrija, é uma área que é muito verde, muito bonita e também tem uma relação com a comunidade, né? Tem todo um cuidado e a gente pode falar também então de ônibus híbridos de preocupação ambiental da marca Como é que é isso, Pimenta? Bom, inicialmente essa área aqui nós estamos nos fundos da fábrica Onde temos meio milhão de metros quadrados de área preservada, de mata preservada, você pode vê-la aí E aqui nesse lugar nós fizemos um centro de entregação com a comunidade Oferecemos cursos de corte e costura, de mecânica, de computador, de horta Quer dizer, todos os cursos para as pessoas que moram aqui no entorno E aqui cultivamos também mudas para distribuir para a comunidade e tudo mais Vem muito de encontro com o valor da marca Volvo Nós, desde a nossa fundação, temos como valores básicos, né? Qualidade, segurança, respeito pelo meio ambiente Então, respeito pelo meio ambiente está presente em tudo aquilo que a gente faz Inclusive nos produtos E dentro desta visão, nasceu, por exemplo, o conceito do ônibus híbrido Em que a Volvo desenvolveu hoje um produto de linha, o único produto já no mercado de linha Em que envia para a atmosfera quase que 50% menos de poluição do que um ônibus equivalente normal a diesel Isso é muito bacana Em termos de vendas de Euro 5, a gente poder falar em ônibus híbrido É mais valorização ainda para o meio ambiente Acho que é um compromisso da marca, que está sempre associada com segurança Está sempre associada com tecnologia E que hoje a gente pode constatar que está com uma gama, um mix de produtos Um portfólio muito completo Talvez um dos portfólios mais completos que se encontra no mercado Também temos um lançamento muito especial Que é o ônibus de 450 cavalos O ônibus mais potente da categoria Fala um pouquinho sobre os produtos que a Volvo está colocando à disposição Vamos começar pelo 450? Pode ser Essa é a nova plataforma rodoviária Que é uma plataforma que é global Vamos dizer, é um produto que foi desenhado aqui em Curitiba Mas que será fabricado em todas as plantas da Volvo no mundo Para transporte rodoviário E tem as versões de 4x2, 6x2 e 8x2 Vai de 340 cavalos a 450 cavalos Com toda a tecnologia embarcada que nós pudemos colocar dentro dos produtos Isto é, o produto mais avançado tecnologicamente que a gente tem disponível hoje E esse avanço tecnológico vai estar refletido no conforto ao passageiro Na segurança ao passageiro Vai estar refletido no custo operacional para o operador Que são, vamos dizer, vem de encontro de novo aquilo que a gente se propõe a fazer Fornecer produtos que sejam seguros, confiáveis e com baixo custo operacional Que o nosso operador gosta muito E eu já fiquei sabendo, viu empresário Eu já fiquei sabendo que esse ônibus deu show lá nos Andes, no Chile Enfrentou aqueles aclives sem dificuldades Que esbanjou potência De fato é o ônibus mais potente da categoria Mas dentro desse mix de produtos também tem soluções para o cenário urbano Tem soluções em BRT A Volvo é líder em BRT Detém uma fatia do BRT absolutamente considerável O Cher é deles Conta pra gente como é que está essa situação também do Urbano Estamos falando de 19 veículos ao todo do mix disponíveis Bem, nós lançamos também as novas versões articulados e biarticulados Agora mais compridos Nós podemos chegar com articulado a 21 metros E com biarticulado a 28 metros Que aqui em Curitiba foi chamado do maior ônibus do mundo Se não é o maior é com segurança o mais comprido Com a tecnologia Euro 5 E com toda a tecnologia de transmissão Ecolife Que é uma transmissão que vai nos proporcionar Ainda mais economia de combustível Nós imaginamos que Os nossos testes nos comprovam Que os nossos veículos urbanos Têm uma média Uma média de 8 a 9% De menos consumo de combustível Do que a nossa mesma linha Euro 3 Que já era campeã de consumo Então conseguimos ainda Reduzir ainda mais o consumo de combustível Nessa nova linha Aumentando o tamanho e a capacidade dos produtos Isso reflete no custo do empresário Agora nós falamos do híbrido Falamos um pouquinho do cenário rodoviário Com grandes lançamentos O ônibus mais potente da categoria Falamos também de urbano Mas no nosso encontro aqui A gente também percebeu Que existe uma gama de soluções Um pacote Vamos colocar assim Uma cesta de soluções Que vão muito além Do produto ônibus Tem a ver com gestão de custo Tem a ver com manutenção Tem a ver com remanufatura Tem a ver com visitar Ir até o cliente Oferecer muitos desses serviços E depois a gente vai chegar No grande evento Que começa hoje Mas me fala um pouquinho Desse pacote de soluções Que a Volvo está trazendo Bem, a gente já tradicionalmente Na área de pós-venda Oferece soluções Tanto de peças Quanto de serviço Que nos caracterizam Por exemplo Nós temos um sistema De atendimento de emergência Chamado Voar Que é muito famoso Tem 30 anos E que a gente preserva Porque é um serviço Que tem muito valor Para o nosso cliente 24 horas por dia 7 dias por semana Em qualquer lugar Em qualquer ponto do país Nós atingimos Um veículo Com uma parada Não prevista Vamos dizer assim A nossa oferta De peças de reposição Não se resume apenas A peça de reposição Em si Nós Entendendo que Temos que oferecer Soluções de transporte Que barateiem O custo operacional Nós também temos Peças remanufaturadas Recondicionadas Que oferecemos A base de troca E temos Inclusive Sistemas mais sofisticados Onde oferecemos Programas de manutenção Para os nossos clientes Não é muito comum O empresário de ônibus Pensar num programa De manutenção Tradicionalmente Ele faz a sua própria manutenção Até porque Ela é feita Em outro horário Em outro local Que não Na concessionária Mas nós podemos sim Oferecer programas De manutenção A serem executados Na garagem Do nosso cliente De forma a não atrapalhar E resolver um problema Para ele De manutenção Onde Transformamos Um custo variável Num custo fixo O que é Sempre melhor Conhecer Desde que o custo fixo Seja menor do que o variável Obviamente Dentro disso Nós temos também Estamos lançando agora Junto com essa linha O nosso sistema De telemática E telemetria Onde nós vamos Poder fazer A gestão Do veículo A distância Podemos Saber O quanto Que o veículo Está consumindo Naquele instante Se está acelerando Se está freando Se está de porta aberta Se está de porta fechada Se está em rampa Se está fora de rampa Como é que está A performance De todos os seus componentes Podemos ter A gestão Da frota Do cliente Que nos dá O posicionamento Do veículo Onde ele está Onde é que ele devia estar Onde é que está ele Relativamente aos outros Combinado com o sistema De informação passageira Podemos ter lá na rodoviária Ou no ponto de ônibus A informação passageira Seu ônibus chegará Em dois minutos Seu ônibus chegará Em dez minutos Por exemplo Em tempo real Esse é o ITS Que vocês colocaram O ITS Que estamos colocando Como equipamento Agora estándar Na nossa Na nossa linha de produtos Como também Já tem alguns features Que são muito importantes O ABS Que já vem de longa data Veículos que tem Freio motor De alta capacidade 390 Dá até para descer Até Florianópolis Sem usar Tanto freio Usando freio motor Que é um sistema Muito interessante Também da Volvo Tem muita tecnologia Embarcada Que eu tenho certeza Que os clientes Já conhecem E já esperam Quando se lança Produto novo Volvo O mercado já espera A tecnologia Já espera A segurança também Por falar em lançar Produto novo E para a gente fechar Tem aí uma empreitada Boa pela frente Vocês estão Pretendendo rodar Nada mais Nada menos Do que 240 mil Quilômetros Pelo Brasil Fazendo um circuito Pelo norte E um circuito Pelo sul Do país Que parte hoje Começa agora Essa expedição Essa caravana Esse é o verdadeiro nome Que vai mapear O Brasil Vai passar por 40 Empresas Vai passar por uma série De instituições públicas Escolas Qual que é o objetivo E de onde surgiu Esse desafio Pimenta O desafio maior Era poder mostrar Ao maior número De pessoas Possível A nossa tecnologia Num momento Em que Toda a tecnologia De todas as marcas Mudaram Alguns clientes Imaginam Que a tecnologia Euro 5 É um negócio Complicado É um fantasma Nós sabemos Que não é Queremos desmistificar Isso Queremos aproveitar O nosso conhecimento O nosso expertise Em soluções De transporte De pessoas E poder Irradiar Isso para as cidades Como conceito Queremos também Aproveitar O nosso conhecimento De meio ambiente E poder Passar para as escolas Para a comunidade O quanto E o que Se pode fazer A nível de preservação De meio ambiente E queremos ir Nas garagens Dos clientes Daqueles que são Clientes nossos Aqueles que ainda não são Para mostrar A nossa linha De produtos Em loco Lá Presentes Ônibus Encarroçados Chassi Profissionais De pós-venda Que vão mostrar As soluções Que nós temos Que muitas vezes Os clientes Nunca ouviram falar Principalmente Os novos clientes Que vieram junto Com o nosso motor Dianteiro Um segmento Onde a gente Não estava Então Vamos estar Em 57 cidades É realmente Ambicioso Mas creio Que depois Dessa etapa A Volvo Será vista De uma maneira Muito mais Completa Pelo mercado E pela sociedade Se prepare você Então que a gente Vai cobrir Essa caravana Nós vamos mostrar Flashes e imagens A gente já estava Acertando os detalhes Com o Gonçalves E o canal do ônibus Vai estar presente Queria te parabenizar Agradecer Por convidar Nossa equipe Por estar aqui Toda a imprensa Presente A imprensa especializada Do segmento ônibus Parabenizar Por números expressivos Por exemplo O motor frontal Já nem Mal chegou Já está chegando Com números Muito expressivos Está ganhando Share de mercado Em BRT A liderança Em Contest E também Rodoviário Enfim Muita representatividade Parabéns E mais sucesso Para a marca Muito obrigado Obrigado pela presença Creio que através De meios Como vocês Que se dedicam 100% ao ônibus As pessoas As pessoas Que trabalham Nesse meio E que gostam De ônibus Vão estar sempre Muito melhor Informadas A informação É um bem Muito precioso Para todos nós Cidadãos E para a gente Que faz negócio Melhor ainda Saber das coisas Ao vivo Ao vivo A cores E em tempo real Obrigado pela sua presença Obrigado pela oportunidade De falar com o seu público A gente que agradece Sempre simpático Luiz Carlos Pimenta Presidente da Volvo Bus Para toda a América Latina Você do canal do ônibus Acompanhe um pouquinho mais As imagens desse local Belíssimo Centro Ambiental da Volvo Aqui em Curitiba No Paraná E fica ligado Tem muito mais Sobre o mercado de ônibus Sobre todo o segmento Aqui no canal do ônibus Sempre para você Até a próxima Legenda Adriana Zanotto